O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na contribuição da luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. O governo reconhece a saudosa irmã Idália Taveres na luta à independência do Timor-Leste. para a minha fidelidade e mensagem voltada para a Itarok é uma neve fiel tamba nirratene rei ó paciência nirratene simuterus ó harai kan nirratene rei ó fia nirratene halau niraknar ó domino a TV continua transmite marom agnini a sorriso marom agnini a domino marom agnini a carinho maa e mahotu nirleu hiraknebe nirrasoro nirraniniam boris e atinan rapiulunai e itania raidoben e na momento idamai ita nirretene lukraik nirralimurenne ato de handei obrigado marom agn e obrigado bairman Italia depois para a primeira sala o movimento serra nirramanina A gente tem uma vida ali na presença, naos de tudo, a família Carmelita Nade, mais bem-os, mais bom, como nação do Timor-Reste. A gente tem uma história de biografia, a história de história, a gente tem uma conta, e a gente tem uma história, e a gente tem uma história de ninguém. A gente tem uma história de raios, a gente tem uma história de raios, a gente tem uma história de raios na América Latina, na República Santo Domingo, A família pode chamar de atos batos, da família de casal, de capoeira extra, ou de uma luteira. E talão configura a maioria de minha espiritualidade, minha virtude, sira, minha família de casal, não tem nada de inspirar ainda, mas não tem nada de novo, mas minha família de casal, não tem nada de ser a volta. Obrigado. O governo entrega medalha com decoração para saudosa saianessã heróiña, exemplo, moris missionária, nebe frontal tebes e a história timorneã. Laura Xavier, David Gonçalves, Gêmen.